Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. A Força Aérea Ucraniana divulga a foto revelando um pilone de armas misterioso em seus caças MiG-29, indicando ser uma adaptação para utilizar armamento ocidental. A imagem divulgada pela Ucrânia captura um caça MiG-29, voando com um possível novo sistema de pilones instalados sob a asa, criando um grande mistério e levantando uma série de questões sobre as modificações realizadas para permitir o transporte de novas armas de origem ocidental. Um pilone é uma estrutura externa localizada sobre as asas ou fuselagem de uma aeronave projetada para transportar e suspender cargas externas. Essas cargas podem incluir mísseis, tanques de combustível suplementares, equipamentos de vigilância ou outros tipos de armamentos. Os pilones fornecem uma plataforma segura e estável para montar esses equipamentos externos, permitindo que a aeronave transporte e utilize diferentes armamentos de acordo com a missão. O fato de a foto ter sido amplamente divulgada pela Força Aérea Ucraniana, que é algo incomum, sugere que Kiev desejava exibir sua nova capacidade. O caça MiG-29 está equipado com seis pilones sob as asas, sem armamentos acoplados, além de um tanque de combustível posicionado na linha de frente da aeronave. Esses pilones geralmente são utilizados para trilhos lançadores AKU-470, capazes de acomodar mísseis ARR-R27R, com sistemas de orientação de radar semiativo. Diversas especulações têm sugerido a respeito desses pilones incomuns, incluindo a possibilidade de a aeronave estar utilizando um emissor de guerra eletrônica, ou um detector passivo de frequência de rádio. Apesar das especulações de forma geral, a imagem sugere que um novo tipo de arma lançada pelo ar tenha sido incorporada ao MiG-29, ou que ele tenha recebido um subsistema de combate. É importante destacar que um grande número de mísseis já foram fornecidos ao governo de Kiev pelo Ocidente, incluindo o míssil anti-blindagem Brimstone, o míssil anti-navio Harpon e o míssil Arterra Hellfire. Essas armas representam um avanço significativo no arsenal da Ucrânia, possibilitando uma maior capacidade de defesa e projeção de poder aéreo. Se gostou do vídeo, deixe seu like, pois ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao giro militar. E vida longa ao giro militar.